Olá, ouvintes do Portal 24 Horas, ao nosso amigo, ilustríssimo repórter Temístocle, eu, Tenente Moraes, estou aqui mais uma vez para repassar para vós outros sobre uma operação deflagrada na cidade de Jeromênia, cuja operação foi realizada na noite desse último domingo, dia 15, que esteve na coordenação desta operação, o capitão Reginaldo, comandante da 2ª Companhia do 10º Batalhão, e no comando dessa operação, o 2º Tenente Moraes, esse que vos fala, tá certo? Junto com a força tática da sede aqui de Guadalupe, e também com a equipe de serviço do GPM da cidade de Jeromênia, que está à frente, o 1º Sargento César, juntamente com o soldado Pedro e o soldado Carreiro. Portanto, nessa operação, foi abordada, infundada suspeita, uma motocicleta Honda LX200, de cor preta, sem placa, e ao realizarmos a consulta pelo chassi do veículo, constatado de que a cor não correspondia com o próprio veículo, e a numeração do motor não estava de acordo com a consulta realizada. Interessante que o detentor da moto, ele é morador da cidade de Jeromênia, da própria cidade, né? E estava ausente no local da abordagem, deixando o veículo. Com isso, a motocicleta foi encaminhada à DPC de Guadalupe, Departamento da Polícia Civil de Guadalupe, para os procedimentos legais, tá? Até porque, na verdade, a moto é preta, porém, na documentação que foi averiguada, ela é constatada como verde. E o número do motor da moto é de uma outra moto. Então, sabemos que, não só em Jeromênia, como em demais outras cidades, são fatos que, geralmente, ocasionam. São pessoas que compram moto sem saber a origem, né? E aí, termina o quê? Perdendo essa moto. Muitos deles são processados por receptação, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que vai comprar um veículo, antes de comprar o veículo, faça uma averiguação da situação daquele veículo, seja carro, seja moto, para que você não incorra no risco de uma receptação, tá certo?